7 horas 30 minutos, sábado, que é o porto de Santarém, estado do Pará, é um porto fluvial, com direito a cachorra e tudo, já choveu e o dia está assim como você está vendo aí, a bordo aqui do navio Amazon Star, está atracado aqui, colado com essa balsa, onde houve desembarque, está vendo ainda, e...